Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Cate Crochê. Hoje eu vim gravar aqui no meu ateliê, meu mini ateliê, uma baguncinha aqui num quartinho extra que eu tenho em casa, né? E além do crochê, eu também faço bijuteria. Deixa eu mostrar o kit pra vocês. Olha só, que bonitinho. Esse aqui é na cor mármore, muito elegante, fica muito bonito também. Inclusive, sim, ó, tô usando um também, ó, com uma pedrinha vermelha, que é muito bonita. E essas peças de bijuteria eu tô vendendo na Shopee, porque na Shopee elas têm o preço do frete mais em conta e também a comissão lá tá melhor pra vender pecinhas baratinhas assim, né? Então, aqui é o meu trabalho com bijuteria e o meu trabalho com crochê, que é o principal assunto desse canal. Hoje eu venho trazer uma encomenda bem fofinha pra vocês. Me surpreendi com essa encomenda, porque quando eu gravei o passo a passo, era pra compor. Agora, eu vou deixar uma fotinha aparecendo pra vocês, pra ajudar aí a compor um joguinho americano, né? Do nosso kit princesa, tá bom? Inclusive, está separado no alto da tela por playlist os passo a passo, né? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma fofura de encomenda. Essas encomendinhas aqui. Gente, rapidinho de fazer, se todas as encomendas fossem assim, né? Ia ser bem bacana. Olha como que é atrás. Ela tem uma cordinha de crochê, correntinha de crochê, prende do outro lado. Bem simplesinha de fazer, tá bom? E aí, então, eu vou falar pra vocês por quanto que eu vendi. Foi uma venda no Mercado Livre, tá? E vou virar a câmera, falar alguns detalhinhos pra vocês sobre essa pecinha. Deixa o like no vídeo. Tô aqui tentando trabalhar com bijuteria, com crochê. Ainda ajuda meu esposo, tem a casa, tem muita coisa que a gente faz durante o dia. Não é só crochê. O crochê, lógico, não é minha renda principal. Foi um hobby que eu acabei aí transformando numa atividade pra mim e compartilhar com vocês passo a passo, as minhas vendas. Acompanhe os vlogs aqui do canal, tá bom, gente? Porque os vlogs eu mostro as peças que tem passo a passo aqui. Então, já se inscreva. Desculpa os desenhos ali, que quando minha filha era criança ela desenhou na parede. Hoje ela já é uma mocinha, mas a gente não pintou a parede, né? Uma hora a gente vai ter que tirar essas memórias aqui que ela desenhou. Por enquanto, né, gente? É esse espaço que eu venho gravar aqui pra vocês, improvisado, né? Inclusive, o tripé está em cima da tábua de passar roupa. Pra vocês verem, pra dar altura pra mim mostrar, né? No vídeo, coloquei em cima da tábua de passar roupa e a gente vai se virando com o que tem. Bom, gente, então, vou virar a câmera, mostrar essa linda encomenda rapidinha que eu fiz. Inclusive, eu até errei quando eu fiz a primeira. E eu vou explicar por que que eu errei. Tá bom? Deixa o like, vamos ver a câmera e vamos ver a peça. Só. Que gracinha que eu vim compartilhar com vocês essa venda, tá bom? É um prendedor de guardanapo. Olha só que gracinha que ficou. Tem 9 gramas, gente. Não chega nem a 10 gramas, né? Fiz aqui com barbante espessura 100% algodão da marca Barroco. Aqui é o vermelho cabaré e esse aqui é o verde, o verde folha. É um verde bem bonito. A pessoa comprou duas unidades, tá? Eu fiz várias cores. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei, né? Pra vocês. Eu vou deixar no final da tela, se você quiser assistir também. Tá? Assista os vídeos que eu deixo no final da tela, gente. Que ajuda aí o canal, tá bom? Deixa um like no vídeo que seu like é importante pro canal. E deixa um comentário também, se possível. Tá bom? Então, essa flor aqui, gente, é a flor catavento. Eu fiz seis pétalas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu fui fazer no automático, quando entrou a encomenda, eu fui fazer no automático. Peguei a agulha, a linha, fiquei super feliz e comecei a fazer. E eu construí aqui oito pétalas e ela fica maior, né? Depois, já tava pra embalar essa encomenda. Me deu um estralo, falei, opa, tá muito grande. Então, o que que eu fiz? Eu deixei a flor, que tava pronta, e fiz de novo, gente. Porque era rapidinho, tá? Então, a minha... Meu prendedor de guardanapo, eu faço com seis pétalas. E eu havia esquecido. Porque quando eu gravei o passo a passo, né? Eu não tinha venda, né? Vendido ainda. Então, o meu passo a passo serve até pra mim mesmo. Quando eu esqueço como que eu faço, a quantidade de pontos, aí eu acabo recorrendo às minhas próprias videoaulas. Eu tenho uma cor aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui pegar aqui, gente, pra mostrar. E tem um pouquinho mais de minutinhos aqui no vídeo com vocês. Esse é um rosinha mesclado, esse é um amarelinho mesclado, e esse é um verdinho mesclado. Tinha outras cores, tá? Que eu acabei dando aí como brinde. Aí, eu coloco um guardanapo aqui, ó, de papel. E naquelas compra um pouquinho maior, eu mando assim, guardanapinho de papel. E dão a ideia pra pessoa, porque tava parado aqui, né? Essa encomenda, né? Essas pecinhas. Então, eu acabei dando de brinde, né? Esses aqui, de outras cores. Aí, saiu o vermelhinho e eu acabei aí fazendo. Por quanto que eu vendi? Gente, é uma venda no Mercado Livre, né? Que cobra comissão. Você acredita que o Mercado Livre ganha mais do que sobra pra mim? Nessa produção, né? Então, está cadastrado no Mercado Livre 15 reais cada um. Parece muito, né? Parece muito. Mas não é, gente. Porque ficou 7,70 a unidade pra mim. Tá bom? Aí, você tem o custo, né? De embalar. Você tem o custo de levar. Aonde é a distribuição, né? Então, assim, parece que 7,70 é muito pra um, gente. Não é, né? Tem a mão de obra, tem o barbante, tem outros fatores aí que acrescenta na peça. Tá bom? Então, é. Esse é o vídeo, gente. Vim compartilhar com vocês as minhas encomendas. Espero que vocês tenham gostado. Tem passo a passo no canal. Obrigado por deixar o like nesse vídeo, tá bom? Essa encomenda aqui vai pra Rio Grande do Sul. Bom, um beijo pra todos e tchau, tchau! Tchau!